Olá todas e todos aqui é o professor Alex Mota da Universidade Federal do Sul da Bahia para o projeto de extensão geotecnologias na rede hoje eu vou mostrar uma extensão que funciona no Google Chrome para nós analisarmos nossa produção então eu vou deixar na descrição do vídeo este link você vai clicar em usar no Chrome adicionar a extensão ele vai verificar está aqui agora você vai na plataforma Lattes busque o currículo no caso vou buscar o meu você navegue aqui clica no nome claro normalmente abra e desça desça até os artigos e o que que nós teremos uma tabela veja ele vai criar uma tabela com os estratos qualis a quantidade e a pontuação com a soma total é isto se você gostou compartilhe o nosso trabalho desde já eu gostaria de agradecer ao professor o professor Robinson Zuluaga pela dica forte abraço até o próximo vídeo E aí E aí